Às vezes tem hora que Deus dá uma debridagem na gente, que enquanto não sangra Ele não para, né? É limpando o que tá morto dentro de nós. Às vezes tá morto a nossa fé, a nossa esperança, a nossa autoestima, a nossa visão de longo alcance. Ele falou, eu vou debridar até você sangrar, até você chorar, até você gemer. Só pra voltar, só pra você voltar e ter vida. Eu tô dizendo, você pode tá até chorando agora porque tá sangrando. Mas eu tô dizendo, esse sangramento é porque tá trazendo coisa nova. É porque vem vindo novidade de Deus pra você. Não, Deus precisa tirar o que tá morto. Precisa tirar tudo que tá tirando sua expectativa. A sua dor, dizer, eu vou derramar sobre você uma pele.